Na internet, tenho encontrado companheiros que formaram grupos regionais de apoio à minha participação na política, mais precisamente me estimulando como um pré-candidato ao governo do Estado do Paraná. Hoje nós estamos em desespero em relação aos governos estadual e federal. Você vai ao mercado e mal consegue pagar o pouco que você comprou. A gasolina custando preços rigorosamente absurdos, os trabalhadores perdendo direitos, aumento da carga horária e diminuição dos salários. O petróleo já não é mais nosso, estão privatizando a água, comercializam tudo a ponto de num determinado momento teremos que pagar pelo ar que respiramos. Eu agradeço o estímulo de vocês. Me causa muita satisfação, me impulsiona um entusiasmo de participação esses grupos de apoio que vocês estão formando. Obrigado, minha gente. Contem comigo. Acompanho com emoção e satisfação o que vocês estão fazendo.